É melhor comprar o Galaxy A13 ou investir um pouco mais e adquirir o Galaxy A32? É o que vamos te contar nos próximos minutos. E pra comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. A Samsung tem sido consistente no seu design e por isso, os modelos são muito parecidos. A traseira é praticamente igual, com sensores de câmeras incorporados à carcaça de plástico lisa. Na frente, notamos que o A32 tem um aproveitamento melhor, pois tem menos bordas e conta com notch menor. Além disso, o A32 também é mais compacto e leve que o seu irmão mais novo e por isso, temos o ponto para o intermediário da geração passada. O Galaxy A13 possui uma tela TFT LCD de 6.6 polegadas com resolução de 1080 x 2408 pixels e 400 ppi de densidade. Já o A32 conta com display Super AMOLED de 6.4 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels, 411 ppi de densidade e 90 Hz de taxa de atualização. Sem dúvida, a tela do A32 é superior, pois a tecnologia AMOLED fornece cores mais intensas, melhores ângulos de visão e brilho mais forte. O A13 serve bem para o uso básico, mas perde na comparação direta. Ponto para o A32. O A32 também se destaca na qualidade sonora. Os dois alto-falantes do modelo emitem sons equilibrados e sem distorções e a qualidade é bastante superior ao do único alto-falante do A13. O A32 vence novamente. Por dentro do A13, temos o processador Exynos 850 da Samsung, que roda com 4GB de RAM. Já o A32 possui o processador Helio G80 da MediaTek, que também funciona com 4GB de RAM. Em testes de benchmark, os resultados são muito próximos, mas o processador do A32 sai na frente na maioria das ocasiões. No dia a dia, também dá pra notar que o desempenho do A32 é superior, pois o modelo abre e transita entre apps de forma mais rápida, além de se sair melhor em jogos. Ambos servem bem para as tarefas de um usuário básico, mas o A32 tem um desempenho geral superior. Atualmente, os dois modelos rodam com o Android 12 e o One UI 4.1. O sistema da Samsung é muito completo e as funcionalidades de ambos são praticamente as mesmas. Então, há um empate técnico por aqui. Tanto o A13 quanto o A32 possuem quatro câmeras traseiras. O A32 conta com sensores de 64, 8, 5 e 5 megapixels. Já o A13 tem câmeras de 50, 5, 2 e 2 megapixels. O modelo mais básico faz boas fotos no dia a dia, mas a câmera principal do A32 captura fotos mais definidas e detalhadas e com menos ruídos em fotos noturnas. A câmera frontal do A32 e as filmagens feitas com ele também são superiores. As câmeras auxiliares dos dois são próximas, mas por causa da performance da câmera principal e da frontal, temos o ponto para o A32. Ambos os smartphones possuem uma bateria de 5.000 mAh, mas o chipset do A13 gasta menos energia. Em uso moderado, os dois aparelhos chegam até o fim do dia com carga, mas em uso intenso, o A13 fica ligado por 12 horas, enquanto o A32 segura carga por 10 horas. O tempo de carregamento dos dois leva mais de duas horas, mas por causa da bateria que dura mais tempo longe da tomada, o ponto é do Galaxy A13. O Galaxy A32 e o A13 contam com Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, USB tipo C, entrada P2 para fones de ouvido, sensor de digitais e GPS completo. Mas como o A32 dá o suporte ao NFC, ele acaba levando a melhor. Dentro da caixa dos dois, são enviados o carregador de 15 watts, cabo USB-C, manuais e chavinha para abrir a gavetinha de chips. Então, temos um empate. Mas pra concluir, qual dos dois é o melhor? Como deu pra perceber, o A32 é superior na maioria dos aspectos e por isso, se você pode investir um pouco mais, vale a pena pegar o modelo da geração passada. Entretanto, se você deseja economizar e precisa apenas de um celular para fazer as tarefas básicas do dia a dia, o A13 faz mais sentido. Independente de qual modelo você escolher, utilize os links que deixamos na descrição para você conseguir um menor preço com entrega rápida, confira! Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima! Tchau, tchau!